Bom dia, vamos dar início à licitação, então, para fornecimento de combustível. Vamos recolher os documentos de credenciamento e os envelopes inicialmente. Esse aqui é um credenciamento, certo. Ah, eu vi, por favor, na gaveta, confere com o original. Não. Ahn... Ué, é um grandão que tem. Não tá lá? Tá lá atrás, ó. Aquele bem lá atrás. Isso. Obrigada. Ixi, são meus também. Ah, não, tá aqui. Esse tá aqui. Já tá pegando a truã. E... Vamos fazer o autenticado. Um... 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 E... A carta está aí, já vamos deixar aqui na órgão. verificamos os documentos constantes no edital e sua empresa atende todos os requisitos fixados para credenciamento. Agora nós vamos dar início, então, à verificação do conteúdo do envelope proposta de preços, certo? Ele rubricou aqui? Não, não é? Não, eu gostaria de rubricar. O senhor poderia rubricar os lacres? Tu queres abrir esse? Não, deixa eu ver qual que é essa habilitação, esse aqui eu peço. Posso ver aqui? Tá. Tá, queres me passar? Ah, isso aqui era bom colocar só um... não precisa de cor, tá bem. Vou escolher. Ouro rubricar. Isso. Porque se eu não lembro aqui, vou colocar a prece de referência. Tá. 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 Qual que é o preço da avenida? A gasolina comum é 4,27. 4,27? É. Tá. E o etanol? O item 2, a cota reservada é 3,49. É, não sei porque a cota principal tá bem reservada, eu achei que tinha mudado hoje. Não tem problema. Podes olhar lá o preço do edital de ambos. Tá. Tá bem mais pro final. Pode ir de trás pra frente porque teve aquela alteração, né, mudança de data. Estação manual. Sim, anual. É um registro e preço, né. Tem validade de 12 meses. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então deixa eu só anotar aqui, é, quanto? 3,900? 3,39. Não, esse é do outro. 4,190. Meu Deus do céu. 4,190, né? Isso. E etanol? 3,399. 3,399. Certo? Ok. E o preço proposto é esse aqui? É isso. Certo. Seu Itamar, representante do Poço de Miranda. Nós temos aqui um preço de referência de 4,19 no edital de licitação. Nós mudamos, inclusive, depois, né? O término da paralisação. Fizemos uma pesquisa de mercado com os postos que atendiam, né? Os requisitos do edital. E o senhor está com um preço mais alto. Para a gente contratar, a gente precisaria que o senhor melhorasse esse preço. O 4,190 estava em posto de bandeira branca. O posto 4,190 estava? Olha, na verdade, é assim, ó. A gente pegou aqui só daqueles postos que estavam na nossa região. Inclusive, o senhor está fornecendo para a gente por esse preço. O senhor é um dos que foi consultado. Sim. A gente realizou essa pesquisa no dia 4 de junho, certo? E aí, participaram vários postos. Posto Angelone, posto Arrasco, posto Ponta Gura. O 4,190, que aumentou a base de caldo do CNS. Dá 5 centavos no litro. É um aumento sábado, agora. Que é o aumento do CNS no estado. No 4,190. A Secretaria da Partida aumentou. A base de bagunça do estado. Isso representou para nós o aumento do CNS no litro. E não poder passar o dinheiro passado para vocês. Isso, então, que a Brasília hoje dá 5 centavos para o estado. Mas esses 5 centavos já refletiu no preço final do combustível? Sim. Para o consumidor. Mas, ainda assim, então, 19,24. Se fosse 5 centavos daqueles 4,19, daria 4,24, né? E o senhor está cotando a 4,27 para a gente. Eu vou fazer 4,24. Esse é o melhor preço que o senhor pode fazer. Tá. Fica ainda condicionada a uma última verificação, porque a gente também se vincula. Não se vincula, mas a gente acompanha aquela pesquisa de preço realizada pela ANP, que é por município, né? E ela é periódica, ela não sai toda semana. Mas a gente precisa, né, juntar isso ao processo também para confirmar, né, se esse preço que... Não, não, mas a gente acompanha, a gente verifica inclusive os postos que estão situados nesse limite que a Câmara estabeleceu no edital para poder nos atender. Porque nós não podemos pegar todos os postos da cidade em função da nossa localização. Então, o seu melhor preço, então, 4,24. Tá. Certo. E o etanol? E o etanol? Bem, o etanol é a mesma coisa, mas o etanol teve esse reflexo dos 5 centavos também? É para todo tipo, para... Gasolina comum e etanol. É, eu não cheguei a acompanhar. Agora, o senhor está dizendo que aconteceu isso agora no sábado, é isso? No sábado é o... Cada dia 15, a secretaria aumenta o ato contécto dela, a base igual que você vê se ela cobra. Então, ela deu na gasolina, porque no 15 ela não mexeu. Porque está congelado. Mas na gasolina, ela deu uma... Um... Um... É, do bem de lá, o lixo de lá e nós aqui, são muito fracos aí, etanol. Uhum. Não deveria, né? E o custo hoje... É, o que que são? 3,34, não. 3,34, não. Tá. Uhum. 3,34. Uhum. 3,34. Uhum. Certo. 3,34, não usa... É, quando indica sim, vai ficar zero, né? A gente colocou no edital, três casas após a vírgula, o licitante trouxe duas, aí vai ficar três... 34, zero. É, sempre... De outro produto. É. Ficou três... É, na verdade ficou... A gasolina comum ficou em 4,24, certo? Certo. E a... 3,44. 3,44 etanol. Uhum. Então, agora, vencida essa etapa, nós vamos abrir os documentos de habilitação, pra verificar se tá tudo aqui. É, esse não precisava tá aqui. A senhora tá tá lá nesse lado. Não quero dizer o quê. É... É o próprio representante, né? A gente tá aqui também. É, pois, né? Sobrou. O senhor mandou um contrato social a mais. Mas é uma hora que... É, é verdade. É verdade. É... É, são... Ele tem... É... Aham. Não, a gente pode devolver essa via pro senhor, assim. Que não precisava. É, inclusive, pra diminuir os custos, o senhor poderia ter trazido o original que a gente autentica, né? Numa próxima vez, não há necessidade de autenticar em cartão. Ah, sim. É. É. É, então, de repente... Mais fácil assim. Mais fácil assim. Só pegar. Ó, então, se o senhor quiser ficar com essa via aqui, que não precisa tá aí, né, Davi? Então, vou esperar, então, você, a gente tá ali. Ó. 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 É. É... O que é isso? 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 Isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Eu vou posicionar por aqui. Certo, então? Certo. Então, Leandro, você pode tirar uma cópia pra gente, por favor? Qual o e-mail que você tem ali pra conversar com o Postula? Ah, aqui, ó. Na verdade, pode mandar pra esse aqui, ó. E o teu aí, você tem qual? Esse aqui. Esse aqui, o meu. O meu, que tá registrado em qual? Ah, o seu? Então. Ah, o seu nem tá. Vamos colocar aqui. Ah, mas eu anoto aqui num papel. Deixa eu anoto pra ti aí, você pode passar pra mim, tá? É, então aqui, ó. Pode anotar aqui, ó. Porque eu vou passar a carta de registro pro senhor, né? Ok. Olha, essa é a sua via, né? A Câmara agradece a sua participação. Parabéns. Obrigada. A gente entra em contato, tá? Tá encerrada, então, a sessão. E aí, ó.